Anteriormente em DANDO LIKE PELO MUNDO... Oh my god, pio! Isso tá funcionando! Hum, qual é a piora? A gente tá em sobrevoar o Grand Canyon, eu contei pra eles. Vendei, vendei, vendei. É, foi esse ponto. Já dá pra gente ver algumas coisinhas ali, ó. Isso é o Grand Canyon. DANDO LIKE PELO MUNDO DELISÃO BRASILEIRA A NEW MATHILDA Agora a gente vai tomar um café. Bem bom, um café. Aqui dentro tá quentinho. Tem essas pessoas estranhas aqui na minha frente que eu nunca vi na vida. Eu posso falar o que eu quiser porque elas não entendem. Elas falam inglês. É, elas falam inglês. Tá entendendo alguma coisa? O que você está dizendo? Ah, tá vendo? Não entendi nada. NÍTIDO A MARAVILHA De falar português em um país. Que não fala português. Ah, não. Ah, não. Oh, my God. Fala, babanizada. Como é que vocês estão? Eu estou suave, tranquilão. Quero dizer a vocês que esse café é uma delícia. E se você ainda não me segue no like, está aqui na tela. E também na descrição do vídeo tem um link para você clicar e acessar o meu incrível like. Como vocês vão ver várias coisas incrivelmente legais. Não tem como é. Eu estou caindo. Eu achei estranho falar para vocês. No máximo que eu falo é para vocês. Mas para vocês. A gente fala para vocês. Vocês falam como, gente? Eu falo for you. For you? Ah, você é portugriga. É. Nossa. Eu estou falando sério. Eu amo o dia assim. Que é bem azul, seu. É beauty. Dia que tem cor. Tava assim de manhã. Beauty. Fogo. Frenheim. 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 Olha esse sol. Ai. Aí passa a fim toda vez, não é? Frenheim. 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 Eu tô vendo a cara deles, não precisa, não. Ele falou que seu pai jamais ia deixar você andar de morro. Na roça, quando eu vou, ele que me ensinou a andar de morro. Mas não, tá na roça? Vai estar na roça, cara. Ah, claro, na roça. É a roça dos Estados Unidos. Gente, a água ficou dentro do carro, olha como que ela tá. Tá geladinho. Ih, Biel, o que que tem nessa boca? Não sei, velho, parece que uma abelha me picou. Ó, tu tá com beição mesmo. Partiu! Isso aqui é uma árvore de Natal, mas é de verdade. Olha que doideira. Isso aqui, eu acho que a galera já deve ter visto nos filmes, aqueles trailers onde a galera viaja neles, acampa neles. Aqueles carros móveis, móvel, o que que eles chamam de... Que é motorhome. Aqui tem um lugar onde só fica a motorhome. Olha que doideira. E tem um monte de mesinha pra, tipo, igual filme mesmo. Aquelas mesinhas de piquenique que você senta pra fazer um piqueniquezinho de boa, comendo com a família. Que doideira, velho. Parece que eu... Não, ô, 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 Biel. O que você tá sentindo num filme, cara? Cara. Ai, eu estou dentro de um filme. Não, peraí, deixa eu fazer um... Ah-ah, faça aí, Gabriel. Ah-ah. Gostei, gostei. Não, eu gostei da performance, Biel. Vamos dar uma olhada por aqui. Olha aqui, aqui tem... Você já imaginou que ia ver uma coisa dessa, Biel? Por causa que eu via ali filme, eu falava, pô, isso deve ser só de filme, cenário, tá? Eu sabia que existia mesmo. Que loucura, mano. Isso é o quê? Water. Não, é water. Você tá no estado de... Water. Water. Yeah. Water. Water é... Britânico. Britânico. Ali tem uma cabaninha mó bonitinha. Eu também senti muito no filme, eu tô muito feliz. Eu queria vir aqui um dia, pra passar um dia. Que aí a gente ia conseguir explorar florestas. Ah, gente, vai ser muito doido. Me ouvir. Meus ursão. Olha, tem uma entrada pra uma floresta. Você é o Zé Colmé, isso aqui. Zé Colmé. Tem um caro de entrada, gente. Peraí aqui. Olha lá, ó. Parece um caminhoneiro. Mother Trucker. Mother Trucker. Mother Trucker. Drink some water. Esse lugar é realmente americano. Esse aqui é realmente Estados Unidos, entendeu? A gente tá no interior, conhecendo em real como que é os Estados Unidos, de verdade. Dentro, igual filme, entendeu? Nessa cidade aqui, é mais no interior. Não sei direito, mas é tipo igual filme. As escolas, tudo. Perfeito, mano. Os ônibus também. Os ônibus. Se tiver um guaxininho aqui. Aí, corre. Tá vazio? Tô vazio. Lixeirão, mano. Caraca, é muito grande. É grande. É maior que você, velho. É maior que você, velho. Caraca, é maior que eu. Por incrível que pareça, tem algo maior que você. Tem dois metros. Esse aqui vem um belo de um urso. Olha essa casinha. Vai, esse tá incomodado. Por quê? Porque eu preciso fazer minha barba, cara. Ah, você tá com um bigodinho aí, né? Tá pinicando. O meu bigode não pinica. Eu não sei se foi alergia, se foi alguma coisa, mas minha boca tá inchada. É, sua boca eu vi que tá inchada. Minha boca tá muito vermelha. É, só pensa nisso. Aí, nisso, quando eu vou passar uma língua, pinica o bigode na minha cara. Eu não sei onde que tá o Pedrinho Amaro. Esse é o meu. É bonitinho. É uma lojinha de conveniões. O quê? Morning. É ligado. Deve ser um complexo, tudo junto. Esse aqui é muito aquelas lojinhas de estrada, né, meu? Tudo eu falo que é de filme, mas é de filme. O que eu posso fazer? É bonitinho. Achou. Boita. Achamos duas pessoas aqui. Você sempre vai achar, gente, uma grocery store. Principalmente nesse setor. De comida. É. Isso é maravilhoso. Elevado 2. Testo isso. Isso é ótimo. Isso é o quê? Aqui é pra encerrar o gosto? A barra é gosto de nada. Não, aqui não tem gosto de tudo isso. É maravilhoso. Não tem naquela azeda. Ah, não. Nem é azeda, não. Deve ser gosto de novo. Boa, Biel. Sem imagem. A barra de proteína, ninguém quer. Ah, minha filha. A gente tá nos Estados Unidos, nos United States. Será que algum antialérgico não é nosso? Eu preciso de, sabe de quê? Comida. Eu preciso de comida. É que eu vou encher o carro de comida. Colocar umas balinhas pra gente comer. Umas paradinhas. Eita, tem do preto, Biel. Que estranho. Ah, é ligado no Starbucks mesmo. A gente tava tomando café ali hoje. Olha aqui. É esse aqui? Não, não. Larga, som, Biel. Tá escrito. Se não for, aí tá errado. Biel, você tá fazendo uma coisa errada. Você tá andando com essa blusa fechada o tempo todo. Coisa feia. E você achava que eu peguei a água aqui? Nossa, meu Deus. Não. Meu Deus. O Biel, gente. O Biel cagou. Ele simplesmente cagou. O Biel pegou muito, filho. Ah, meu. Isso é uma Huffles aqui nos Estados Unidos. Tem várias leis. De vários tamanhos. Bocão galês do tamanho dele dentro. Até as compras aqui, eles me colocam na sacolinha de papel. Eu nunca vi isso aqui, não. Só bem no filme. Sacolinha de papel? Tudo aqui é filme pra mim, gente. Sacolinha de papel. Eu sou o ator principal. Mais bonito. Misericó, gente. Corta essa parte, tá? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Aí a galera sai carregando o saco assim, ó. Aham. Yeah. Oh, oh. Toda vez que eu olho pro Biel, ele tá com medo. Mentira. Tá com medo. O que o que eu tô fazendo agora? Com medo. Agora, iremos andar nesse grande jeep enorme sobre o Grand Canyon. Venham conosco que vocês verão coisas incríveis. Ah, a gente vai entrar aqui. Não, não. Vamos entrar aqui. Não, não. Vamos entrar aqui. É o quê? Não, não. Então, isso sim que tá errado. Vamos para a próxima aventura, Gabriel. Show de bola. Grand Canyon. Ok. Esse aí o sol tá bem na cara da Fernanda. Falta pó na beboa. Se ele colocou o bústio de frio, deve ser porque vai fazer frio. Falou que aqui é a origem. Tô fingindo que tô entendendo tudo. Tô entendendo tudo. Tô rindo igual um pouco. Tá muito calor. Eu tô com muito calor. Olha essa estrada aqui doideira. Meu Deus. É muito grande. Pra onde que a gente vai? Oh, meu Deus. Meu Deus. Essa aqui foi a blusa perfeita para o dia de hoje. Meu Deus, a moeda tá na beirada. Não, mas o povo vai aqui, ó. Mas tem um limite, hein. Com o avião a gente consegue ver ele todo pra chegar aqui. Caraca, tá muito alto. Não tem internet aqui. Tô vendo o lindo. Tá muito alto. É muito alto, velho. É um dos lugares mais bonitos que já vi. Oh, my God. Justo. Perfeito. Meu Deus. Vocês fazem quilômetros, não é? Sim. Eu só fui pular. Então, como parte você acha que vai? Daí, ó. Eu vou pular, viu? Tipo, é pular. Viaja, não. Oh, my God. Se você exprimir aqui já era. E é uma pontinha, meu Deus. Agora eu vou fumar cada outro. Como que é alto, meu Deus. Olha isso. Então, não sei se tem como vocês terem noção daí. Mas, tipo, é muito alto. Muito alto. É o Grand Canyon. Famoso e maravilhoso lugar. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Se eu sentar aqui? Olha o tamanzinho da minha mão que fica. Sui! Mas isso não tá parecendo um osso. Só se for um filhote. Parece um osso. O osso tem um chifrão desse tamanho, assim. Só se for. Caraca, mas que doideira. E ele não fica assustado com a gente aqui, né? Ele tá olhando pra gente. Eita. A gente ainda veio correndo. Vamos. Vai. A gente tem que correr, senão a gente vai ficar pra trás. A gente vai perder. Agora a gente vai em algum lugar que eu não sei esse dia. Tá muito calor. Porra, eu estou preso. Tá no cinto de segurança. Ok, agora a gente fez uma outra parada. Que eu não sei onde a gente tá. Nem sei pra que eu trouxe essa jaqueta. Mas aqui, agora sem jaqueta, tá muito mais gostoso. Omg, help, help, help! Não, help! I'm gonna... I'm ok. Não sou eu. Eles estão falando que dá para comer aquilo ali, seria cacto, que dá no chão do nada, falando do clima. Ele estava explicando que dá para comer aquilo ali. É muito bonito, meu. Muito bonito, muito bonito. Eu fico em choque cada vez que eu venho. Cada lugar que eu vou é uma experiência diferente. Onde estão meus amigos? Sim, meus amigos sumiram. Cadê meus amigos? Amigos? É que é muito... Olha onde que tem uma galera ali. Olha ali. Bem ali embaixo tem gente e muitas. Esse aqui é gigante, meu. Se a gente for rodar isso aqui tudo, a gente pega e tá. Olha, meu senhor. Onde você tá indo, cara? Onde que é que o cara que tá indo ali? Ele tá indo para a morte. Gente, você tem águias. Aquelas águias. Cabeça branca, americana. A draga é fácil E aí 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 Ok Vamos comer agora Ah Não tem problema Pepperoni Minha boca deve ter uma comerçada ali, volta Você só comeu isso tudo? Estou com fome cara, foram duas horas de tour Mas quatro mini pizzas? É, elas são pequenininhas não? Esse cara na minha frente não anda lá Não anda, não anda Ainda bem que ele não entende minha língua Eu? Fala inglês Eu não vou passar fome não E aí Fazendo bagulho Cara, eu achei muito massa Eu me senti livre Eu me senti muito livre Eu quero perguntar a vocês galera Se você gostou deixa seu like Falando de like, se você ainda não me segue no like Você está perdendo muitas coisas Muitas coisas O link está na descrição do vídeo E onde vocês também podem fazer vídeos comigo Divertidos, onde que eu amo ver o vídeo que vocês fazem Tipo meio que refazendo meus vídeos É muito legal Mas enfim, agora eu quero comer Porque temos uma longa viagem pela frente Não é não? É isso ai Muitas horas de tour 10 horas de viagem Oh maravilha Eu não estava sabendo disso mas tudo bem Vamos para a nossa próxima parada É nós guys, acompanha essa nossa viagem nos próximos vídeos Por favor, tem muitas coisas incríveis por vir Não esquece de deixar o like Caraca, você dá um tchauzinho Tchauzinho Um beijo No próximo episódio em Dando um like pelo mundo Inspirou carros Que? Você dá um tchauzinho de carro? Existe não? Estamos em Radiator Springs Você vai andar com o carro? Lembra? Faltam olhos aqui Caminhão de bombeiro o tempo todo Olha quem está atrás de você Não Envia até o olho É o pato É o Luigi e o... Não, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá